Tô aqui no rock com você Tô aqui no rock com você Valeu Já vi isso aí que dá pra meter uma guerra legal aqui Dá pra o que? Meter uma guerra legal nessa mulherada né Eu comecei a gostar do rock Tem mulher de todo canto aqui velho Eu vou passar que boa aqui Eu porque tô comprometido aí fica um pouco ruim pra mim Mas pensa bem cara Hoje é um dia diferente Esquece amanhã tu diga assim Tô arrependido Sabe? De boa Depois você arrepende Depois você arrepende é Rock Rio velho Caralho Cadê o Carioca? Cadê o Guia Turista? Cadê? Caralho o palco é um palco não, aqui é uma cidade mesmo Caralho 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 Olha ele Olha ele Bora Carioca, bora Guia Turista É nojinho Rock Rio Olha lá meu irmão A nossa 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 Essa Isso é Que Teve que A nossa A nossa Vamos lá E-Champions 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 Olha só a multidão Loucura, velho, loucura demais Rock Hill aí, ó Cara Cara, o cara fica até emocionado, né cara Olha só Tu é louco Vou ver o Red Rock ao vivo Ao vivo e a cores Não podia entrar com câmera A galera entrou com câmera, com câmera, esse câmera É, no contrato tava escrito lá Porra de contrato, velho Pô cara, o meu ingresso Pois é E tá exigente lá? Ah não, pode Verdadeiro império aqui, espera aí Espera aí, espera aí, galera aí Pô, cadê o... Pô Pô Não, daqui a pouco a gente começa a encontrar a galera Né galera A galera da cidade Alá Tira aí Uh Ficaros mal Olha essa porra Ai, ó É a laxinha Bó, a gente subiu, não é? A laxinha Vai ver, ele olha pra... É a laxinha Olha a laxinha Obrigado.